4 mil detentos já foram infectados com o coronavírus no sistema prisional brasileiro. Fatores como a superlotação carcerária aumentam o risco de contaminação. O marido desta mulher, que não quer mostrar o rosto, está preso há três meses num centro de detenção provisória. As visitas estão suspensas e ela soube que outro detento teve covid-19 e está preocupada. Se ele está contaminado, se ele está com a covid, por que ele está no convívio? Ele pode passar para outras pessoas. O meu medo é a saúde dele mesmo. Até agora, já foram confirmados no país mais de 4.200 casos. 58 presidiários morreram da doença. Com esses números, o Brasil é o segundo país em casos de covid-19 no sistema prisional, atrás só dos Estados Unidos. E com uma condição diferente aqui, que aumenta o risco de aceleração do contágio, a superlotação em muitas unidades. Realmente, dentro do sistema penitenciário, por toda característica física de composição de doença de base, tem um risco elevado de um surto de covid-19. O Conselho Nacional de Justiça acompanha a situação e as medidas de prevenção adotadas em cada estado. Para este conselheiro, levando em conta o tamanho da população carcerária, mais de 770 mil detentos, o número de casos até agora não mostra uma situação de descontrole. Mas a realidade pode ser pior, porque o número de testes no sistema ainda é pequeno. A situação de subnotificação nesses outros estados. Como eles não estão testando, os números que aparecem de casos confirmados são inferiores à realidade daquilo que realmente está acontecendo. Evitar um crescimento acelerado de casos é importante, não só para preservar a saúde dentro dos presídios. Um aumento pode levar mais pacientes para os hospitais e sobrecarregar o sistema. Se ele necessitar de um tratamento médico mais intensivo, ele vai ter que sair do presídio e vir para os hospitais do SUS. Isso não é um problema dos presos, isso é um problema da sociedade toda.